Cabo Verde, apesar de estar na fase de amadurecimento, ainda depara com sérios desafios, afirma o especialista Pedro Matos à Record TV. Para Pedro Matos, o país precisa, em primeiro lugar, ter uma boa democracia para a sua gente. Cabo Verde completa nesta data, 5 de julho, 48 anos de independência. E em entrevista via Zoom, Pedro Matos fala do percurso do país. Para este especialista, apesar de Cabo Verde estar na fase de amadurecimento, ainda deparamos com um país com sérios desafios. Segundo diz, apesar de Cabo Verde ter hoje uma independência política, esqueceu-se das outras independências, citando, por exemplo, a independência econômica. Já no que toca à saída dos jovens do país, para esse especialista é uma solução para os políticos, mas um problema para Cabo Verde. A saída, a imigração, enquanto a solução, nós temos que, inclusive, perceber isso de uma maneira mais crítica e com alguma ressalva. Eu vejo muito mais para o lado negativo, enquanto desenvolvimento do país, porque deixa de participar na produção, na geração da economia que nós precisamos. Mas para a classe política é até melhor, porque você tem menos jovens que se situam como um problema. E quando eles vão para a diáspora, vão se transformando numa força econômica para investir no país. Deixa de ser um problema aqui internamente e quando está na diáspora passa a ser solução. O mesmo faz uma avaliação do país a nível da segurança e criminalidade. Isso é reflexo das desigualdades socioeconômicas. Cabo Verde tem crescido, mas não de maneira ideal. O crescimento desigual só pode produzir violência de vários tipos. Analisa a cidade da praia. Tem barcos que têm infraestruturas completas e apenas pulando uma rua, ultrapassando uma estrada, atravessando uma estrada, depara-se com um bairro com infraestruturas caóticas, necessitando de coisas básicas, de estruturas básicas, de atenção básica por parte das autoridades locais e das autoridades nacionais. Sobre o posicionamento de Cabo Verde na CDAO, o mesmo garante que é importante que Cabo Verde defina o que realmente quer em relação a essa região, para depois poder negociar outras questões. Que perspectiva para o futuro no que diz respeito ao crescimento econômico do país? Sendo contextos permanentes ou conjunturais, acabam nos alertando para a necessidade da construção de um vetor desenvolvimento nacional. Criar estratégias para patrocinar o desenvolvimento nacional via recursos endógenos é essencial. Cabo Verde precisa acreditar que tem recursos endógenos necessários para a implementação de desenvolvimento nacional. Então, nós precisamos, em termos de culturas, é acreditar em nós mesmos e, essencialmente, acreditar nos nossos recursos endógenos. Para Pedro Matos, a democracia cabo-verdiana ainda está para se afirmar. Segundo diz, o país precisa, em primeiro lugar, ter uma boa democracia para a sua gente e só daí podemos falar de uma democracia real.